Produção de J.W. é estouro, cê é louco cachorreira Novinha capa e peca, tu é profissional Seita na piroca, até tu passa mal Essa é nova do Beguia e a J.W. é Cintiga Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Ela é experiente, ela é especialista Cachota ela sobe, com a bunda ela quica Cachota ela sobe, com a bunda ela quica Cachota ela sobe, com a bunda ela quica Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Vai sair faísca, vai sair faísca Novinha com a pepeca, tu é profissional Seita na piroca, até tu passa mal Essa é nova do Beguia e a J.W. é Cintiga Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Ela é experiente, ela é especialista Cachota ela sobe, com a bunda ela quica Cachota ela sobe, com a bunda ela quica Cachota ela sobe, com a bunda ela quica Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Vai sair faísca, vai sair faísca Quando a sua pepeca encostar na minha pica Vai sair faísca Produção DJ W é estouro, cê é louco cachorreira